Olá meninas, olá meus amores, boa tarde. Como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Espero que sim. Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu entrei aqui só pra gravar um videozinho de compras, eu tenho feito muito vídeo de compras, né? Mas eu hoje, eu amanhã quero fazer uma mesa do dia das mães, né? Botar uma mesinha pra gravar pro dia das mães. Então, pra vocês, uma coisa vai ser uma comida que não fica muito caro e que vai ficar gostosa. Aí eu fui aqui no mercado, fui até aqui no mercado, perto de casa mesmo, que é o campeão caro. Mas eu não tô aguentando andar muito, hoje foi um dia que eu acordei muito cansada. Daí eu chavei minha filha, eu fui ali e comprei umas coisinhas. Eu quero mostrar pra vocês, tá até nas bolsas, eu vou já tirar porque as compras dela também tá aqui. Nós fomos ali e fizemos umas comprinhas poucas. Comprei aqui, olha, dois queijos de faixa azul, porque eu vou precisar, eu não tinha outro. Aí eu comprei um pra ela e um pra mim. Eu já vou botar as coisas dela, porque eu dei tudo aqui pra casa, que eles vieram trazer agora. E eu vou botar as coisas dela já na bolsa pra levar. Aí compramos o mini hambúrguer do futuro, que é dela. Porque também ela já me mandou a mensagem. O Charles é tão agarrado comigo, que vai pra casa dela, não faz xixi, não faz as necessidades dele. Diz que ele tá pepadinho, mas não faz. Aí eu vou ter que ir lá, né? É aqui no prédio mesmo, tá bom? Comprei essa manteiga pro meu marido, o Bessel. Esse mercado aqui é bem carinho. Comprei uma alface americana, que eu já falei ontem. Falei que eu entrei num regime, né? Eu hoje, por exemplo, comi só dois ovos cozidos e dois biscoitos creme crack. Até agora, são uma hora da tarde. São duas e doze horas. Não, são uma hora. Comprei essa alface americana, porque eu também gosto muito de salada. Eu fico bem com a alfacezinha americana. Aí eu tô abrindo primeiro os gelados, porque eles separaram tudo direitinho, né? Dois gelados separados. Aí eu fui ali com ela. Eu ia lá no atacadão, mas o atacadão ia andar mais. Como eu tô há muito tempo sem caminhar, e eu tô começando a caminhar hoje, eu não fui muito longe. Mas fiquei bem cansada. Cheguei, arrumei almoço pro meu marido. Foi a única coisa que eu fiz até agora. As compras agora chegaram. Porque no açaí eles não entregam. E aqui eles entregam e eu digo, eu vou aqui. Aí as compras chegaram agora, eu digo, bom, vou gravar lá, vou fazer um videozinho, porque eu tô sem nada pra botar no canal. Amanhã é que eu vou fazer uma mesinha do dia das mães. Aí, pra ver, né? Eu vou fazer uma coisinha aqui, vai ficar diferente, eu vou fazer. Aí, eu comprei aqui. Essas iscas de peixe, é dela. É vegano. Empanado de frango. Mas é vegetal. Compramos aqui duas caixas. Já vou botar aqui na bolsa, porque daqui a pouco vou descer, vou levar tudo pra ela. Eu comprei essa linguiça calabresa. Não é nada de calabresa. É... Na brasa. Linguiça na brasa perdigão de pernil, pra fazer o almoço de amanhã. Essa é minha. E comprei esse pacotinho de frango, de peito de frango, que eu faço pro meu marido e, às vezes, os cachorrinhos também não estão muito bem, eu faço pros cachorrinhos. Eu não como frango. Não dizer que não. Ovos. Eu comprei, acho que duas caixas. Tem que ver se for duas, é minha. Se for três, ovo é dela. Eu tô separando as coisas agora. Eu nem sei. Mas eu acho que são todas duas minhas. Eu acho que ela tem muito ovo lá. A gente agora tá assim. Se ajunta, vai fazer as compras e depois separa. Aí eu tô aqui, menina. Eu tô com sono. Eu fiquei esperando as compras ali. Eu comi um ovo cozido. Uma vez eu fiz um regime. Assim que a Daniele nasceu. Aí o médico que fez até o meu ginecologista passou pra mim, porque eu engordei muito na minha gestação, né? Minha gravidez. Aí eu fui, ele passou o regime pra mim. Eu emagreci muito. Menina, eu comia. Dois ovos de manhã com presunto. Almoço. Dois ovos com presunto. E abacate de sobremesa. No lanche, dois ovos com presunto. Eu já não aguentava mais comer ovo com presunto. E à noite, dois ovos com presunto. Café da manhã também eram dois ovos com presunto. Às vezes eu fazia um omeletezinha. Aquele regime de gordura contra gordura, né? Acho que é isso. A gente emagrecia a berça. Mas agora eu não fui no médico. Então, assim, eu tô me cuidando. Eu preciso perder o peso. Então, vamos lá. Ela comprou esses duas coisas de... Isso aqui é... Esqueci o nome agora, gente. Yogurt, né? Eu... Uma coisa assim. Pra ela. Isso é dela. Já vou botar aqui na bolsa. E comprou aqui. Ela comprou muito iogurte natural. Ela come muito isso. E dá pros cachorrinhos também. Aí eu vou arrumar já aqui na bolsa. Ela comprou dois. Quatro. Seis. Seis. Ela disse que vem buscar, mas eu vou lá levar. Aí o Charles já faz o xixi dele. Olha, tem um aqui que tá vazando. Oito. Tem que ver o que tá vazando. Nove. Comprou dez. Dez iogurtes. Dez iogurtes. Tem que ver. Eu vou ver o que tá vazando. Eu comprei esse presunto da Perdigão. É só um pouquinho pra fazer o almoço de amanhã. Almoço do dia das mamães. Vamos lá ver o que que tem mais aqui. Eu acho que gelado era só isso. Agora vamos ver o que que tem nessa bolsa. Eu tô tão cansada que eu não sei nem o que que eu compro. Eu fiquei tava deitando a tela já dois anos. Eu não sei. Eu precisava ter comprado ainda feijão. Só que com fila de feijão. Mas depois eu pego. Eu ainda tenho feijão cozido da feijoada que eu fiz. Tá congelado. Eu tenho feijoada congelada. Eu tenho a comida que ela fez no aniversário congelada. Só tá fazendo comida, não. Tem aqui. Aqui tem um pão artesano, que é dela. Que ela gosta muito. Esse aqui é meu. De macadâmia. É integral. Totalmente integral. Não gosto de pão integral, mas a gente... Eu tenho que me cuidar. E esse aqui é dela. Brioche trançado. Tem mais coisa dela do que mim aqui. Deixa eu pegar outra bolsa aqui embaixo. Então, gente. Eu vou começar a comer banana. Aqueles que emagrecem de manhã. Eu acho que é com a água que eles batem. Eu vou ver direitinho. Estão fazendo muito esse regime da banana. Vou fazer. Se não der certo também, Mau. Não vai fazer porque é banana. Comprei banana prata. Comprei a lentilha para fazer a salada que me ensinaram aí no canal da Ju. Não sei se foi. Depois eu tenho que ver porque eu esqueço, né? Vocês sabem. Me desculpa, né? Não sei se foi a Enil ou se foi a Geisa. Quantas duas me ensinou, mas eu vou olhar depois. Aí eu vou lembrar. Comprei isso. Ela comprou esse pacote de macarrão. Padre nosso. Padre nosso. Cadê ela? Ai, Deus. Aí a gente vai no mercado, né menina? Esse mercado é muito caro, mas eu não aguentava ir lá. Aí eu vou ali mesmo. Aí as coisas de mais peso. Também eu não vou precisar de muita coisa esse mês, não. Eu vou precisar mais de feijão. Eu acho que o resto eu tenho tudo. Ela comprou o saco pra lixo. Saco pra lixo. Eu comprei essa tapioca pra fazer tapioca. Pra mim não comer pão, né? Quando eu gosto muito com integral, eu faço a tapiocazinha com banana. Eu gosto muito. Comprei aqui alho. Gente, eu gostei tanto desse alho. Eu já tenho alho aí, mas eu sou fã de alho, né? Esse alho roxo, eu gosto muito. Eu acho que ele tava... Quem sei o preço? Eu sei que eu peguei dez cabeças. Eu tava com pouco também. E comprei a batata pro almoço de amanhã. Porque aqui eu não vou... Eu vou ficar assim, amanhã eu vou comer um pouco das coisas que eu vou fazer, né? Mas eu nem vou fazer travessas muito grandes. Porque eu tenho que parar de comer batata, arroz, pão, essas coisas todas tem que parar, não. Parei, mas amanhã eu vou ter que comer porque eu não vou fazer isso e não comer. Sabe? Quando ela não era lá no outro prédio, eu fazia e dava pros vizinhos. Mas agora aqui é mais difícil. Aí eu tenho que... Não vou jogar fora, né? Compramos aqui duas águas de coco integral. Uma é dela, a outra é minha. A bolsa dela já tá cheia. Compramos aqui, ó. Gente, eu tabacei um. Eu não gosto desse, não. Eu gosto de um outro que não agrede a natureza. Mas esse tava mais barato. A de linha tá indo pro mais barato. Porque tem que ser, né, gente? Eu comprei três detergentes, que eu não tinha mais nenhum. Eu tenho um em uso. E eu gosto sempre de ter um ou dois no armário, né? Eu comprei três. E também o meu downer. Eu tô quase sem downer. Produtos de limpeza foi isso. Vou passar pra cá. Mas a gente tem que ir indo procurando o que tá mais barato. Indo mudando as marcas, se for necessário. Eu só não gosto de mudar muito a marca do meu feijão. Eu gosto muito do meu feijão. E nessa bolsa aqui, eu comprei, pronto, meu marido. Eu tenho quatro pacotes de pão. O bisnaguito, que também já não tinha mais. Por isso, eu fui mais no mercado assim. Porque eu não gosto que falte as coisas pra ele. Aí o pão dele tava acabando. O bisnaguito, que é o pão dele, e a manteiga. Porque ele só come essa manteiga. Eu não como isso. Aí eu tinha que sair pra comprar. Não vou deixar faltar as coisas pra ele, né? Então as duas caixas de ovo são minhas. Porque não tem mais nenhuma. Ela até tem ovo lá. Eu sei que ela tem. Compramos aqui. Tem essa sim. Ela comprou. Isso aqui é dela. Ela, gente, ela ama a pimentão assim. Mas compra a maior é dela. Eu comprei louro. Vou lavar ele todo. Essas folhinhas. Secar pra guardar. Tava precisando. Isso aqui é dela. E ela comprou um alho poró. Coentro. E salse cebolinha. Comprou um limão. Comprou aqui um nutellazinho também. E uma baunilha. Então foi as compras dela. A minha foi pouca coisa. Mas depois eu vou comprar feijão. E vou comprar carne. Carne pra... Eu tô sem carne em casa. E meu marido gostou muito do... Nugget da... Sadia. Da Sadia não, gente. Da Swift. Aí eu vou pedir na loja da Swift. Que é mais longe daqui. Eu não vou lá buscar. Aí eu vou pedir umas três caixinhas. Eu acho que vai ser essas minhas compras do mês. Eu tenho café. Arroz. Eu até ia comprar. Esqueci que eu tenho cinco quilos de arroz. Olha a minha cabeça. Aí eu já tava deitada. Pensei assim. Eu tô sem arroz. Mas eu tinha uma caixa. Que eu botei numa caixa. Botei louro. Botei alho. Pra não dar bicho. Boto as folhinhas de louro. Eu botei uma camada de arroz. Uma folha de louro. Uns dentes de alho. Uma camada de arroz. Pra não dar bicho. Porque cinco quilos pra mim. Eu não gasto cinco quilos de arroz no mês. Mas só tinha pacote de cinco quilos. Aí eu fiz isso, né? Aí eu falei. Meu Deus. Eu tinha uma caixa de... Eu né? Tá? Aí lembrei que eu tinha guardado aqui na sala. Lá no móvel da sala. Eu não deu lá na cozinha. E tinha cinco quilos de arroz. Aí eu não precisei comprar. Mas vou precisar comprar feijão. Sal, açúcar. Açúcar eu nem gasto. Só se eu for fazer um bolo, uma coisa. Mas eu tô com um quilo ainda. E sal eu tenho um quilo fechado. Farinha. Eu tenho. Então, acho que coisa de banheiro eu tenho tudo. De limpeza eu comprei o que tava faltando. Então, foram essas as minhas comprinhas. Aí eu digo, eu vou gravar um pouquinho de pão pra falar com as minhas amigas. E agradecer a vocês, amores, amores lindos, lindos, todos. Eu quero... Se você não for inscrito, se inscreve. Vai lá, dá um likezinho. Aí vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Aí eu vou aqui agora, vou lá na casa dela. Vou botar as minhas coisas geladas na geladeira. Vou na casa dela, levar essas compras. É, não é muito longe não. É só descer. Eu vou levar as compras dela e vou ver o meu cachorrinho. Você sabe que eu amo aquele cachorro, né? Aqueles dois. Mas o pretinho. Eu sou apaixonada por ele e ele por mim. Aí ele, quando vai pra lá, ele não faz as necessidades dele. Aí quando eu chego, parece que deságua. Ele quando... Por exemplo, ele hoje não vem aqui. Mas amanhã ele vem. Ele chega aqui, ele vai correndo fazer as caquinhas dele. E fazer xixi. É a primeira coisa que ele faz. Então, eu não vou deixar meu bichinho lá. Se segurando, né? Porque eu vou estar aqui dormindo. Eu vou, né? Então, a minha filha tá lá arrumando a casa. Eu vou lá. E eu quero dizer pra vocês o quanto eu gastei nessas comprinhas. Não foram muitas, né? Gente, eu gastei aqui... Quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos. Não, minto. Olha pra entregar. Seiscentos. Não foi quinhentos. Foi seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos. Gente, eu não comprei quase nada. Eu, pra mim, eu comprei pão, ovos, banana. Ainda passei ali no sacolão. No mercado não tinha cenoura. No mercado não tinha banana d'água. Não tinha laranja ali, mas no mercado tá faltando muita coisa. Aí, assim, eu comprei... Eu comprei um down desse grandão. Por mês, comprei um pequeno. Comprei bem pouco. E foi isso, esse valor. Então, foi seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos. Tá bom, velhos? Reis? Tá bom. O negócio tá feio, gente. Gente, graças a Deus eu tenho tudo dentro de casa. Eu só precisava disso mesmo. Eu vou ver se eu não compro mais nada. Vou comprar só carne vermelha com meu marido. Eu tenho ainda costelinha pra fazer. Não, tem pronta de corpo. Eu tenho dobradinha. Eu não sei se eu tenho peixe. Mas eu vou na feira, vou gravar pra vocês. Domingo, gente, domingo eu vou na feira. Eu vou na feira aqui da Praça do Ó. Essa feira é maravilhosa. Maravilhosa. Então, eu quero comprar um coco ralado. Pra não ficar precisando ralar coco. Eu vou comprar uns dois pacotinhos de coco ralado na hora. Vou congelar. E ali tem gente, peixe fresquinho. As frutas fresquinhas. Se for muito cedo, a feira é muito cara. Mas eu vou assim lá pra dez horas. E vou comprar uma... Vou pegar as coisinhas lá. Tem muita coisa boa. Eu amo aquela feira. De repente, como um pastel de feira lá, vou sair do meu regime de novo. Já vou sair amanhã. E tomo um cal de cana. Tô almoçada. Eu vou domingo, porque a feira ali é domingo. Aí eu vou lá e vou gravar pra vocês a feira daqui da Barra da Praça do Ó. É muito boa aquela feira. Me lembra a feira da onde eu morava. Quando eu morava lá em cima, no Vista Alegre. E a feira era boa. Eu ia a feira toda sexta-feira. Toda sexta-feira eu ia a feira. A feira era muito boa. E essa da Praça do Ó é assim, parece. Claro que é uma feira mais... Lá era mais bagunçada, mas eu sou assim. Eu sou gente das vezes. Eu gosto. Eu sou gente humilde. Eu sou gente que eu gosto. As coisas mais simples. Eu gostava muito da feira de lá. Mas vou nessa daqui, porque me lembra muito a de lá. Assim, em termos de coisas... Variedade, né? Então eu vou lá e vou gravar pra vocês. Mas hoje eu vou ficando por aqui. Eu não sei se eu tô falando muito baixo. Eu vou ficando por aqui. Quero desejar a vocês saúde, paz. Muito amor no coração. Minhas amigas, meus amigos. Muito amor no coração. Gente, a gente tem que plantar tanto amor nesse mundo. Tanto. Porque pra ver se as coisas melhoram, se anda melhor. Eu, por exemplo, tenho orado muito. Rezado, né? Muito. Pedindo a Deus que me ajude. Eu tô com uma causa que eu preciso resolver. E eu tenho fé no meu pai que eu vou conseguir. Já consegui tanta coisa na vida que eu vou conseguir. Então vamos que vamos. Vamos pra frente. Vamos botar o barco, o barco pro mar. Vamos pro mar. Vamos pro mar. Vamos nadar. Vamos jogar o nosso barco no mar. E vamos levar. E vamos levar com alegria. Com fé, com esperança. Com esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, que tanto sofreu pela gente. Ele não nos deixa. A gente é que deixa ele. Vamos dar as mãos com Jesus. E vamos que vamos. Vamos. Vamos lá. E vocês vêm também um pouquinho na casa da Dininha. Quem não for inscrito, se inscreve. Não esquece do like. E vem que vem. E vem que vem. Beijos. Tchau. Tchau, tchau.